Vou fazer um teste aqui com o olho de aluvião. E na pedra tem umas fagulinhas, mas coisa pouca também. Sensibilidade tá no máximo. E aí galera, muito pouquinho mesmo. Ó. Vou demonstrar mil. Essa é a grande. A pequena pega com mais facilidade. Se a bateria tiver com uma barra só, não vai pitar. Olha lá, na pedra tem. Muito pouquinho aí, você junta no fundo. Pitando fraquinha, porque é muito pouco. Indicador nem mostra. Indicador nem mostra. Colocar no modo ouro pra ver se vai apitar. Eu não sei dar de novo, porque você quer. Grande tático. Vai. 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 Vai.